Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo super pedido no canal que é o tour pelo meu quarto, finalmente e eu trouxe aqui pra vocês então eu espero muito que vocês gostem mas antes de começar a assistir esse vídeo não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante também se inscreve aqui no canal e me siga em todas as minhas redes sociais que eu sempre posto várias coisas pra vocês por lá e vamos começar venham aí aqui é a visão principal que você tem quando você entra no meu quarto a cama fica aqui aqui tem uma parede meu quarto não é muito grande acho que vocês já devem ter notado isso em vlog e tudo mais aqui fica minha TV e a intenção era que ficasse tudo bonito antes de gravar o tour pelo meu quarto pra vocês mas tudo bem, isso aqui é vida real temos cabos aqui aparecendo e uma prateleira que não tem basicamente nada mas tudo bem aqui desse lado eu sou meio confusa gravando vlog aqui tem o meu armário tem tour pelo meu armário se você quiser acompanhar eu vou deixar aqui nos créditos pra você conseguir ver e tudo mais aqui como eu já disse é minha cama não tem nada de mais não tem nem cabeceira então é isso é uma parede branca eu gosto de coisas que sejam brancas de cômodos que sejam brancos porque acho que fica não só no vídeo fica mais bonito mas eu acho que eu prefiro, sabe? porque eu já tive parede roxa que eu, meu Deus eu surtava porque eu não aguentava mais ver a parede roxa na minha frente aí vamos dar a volta resolvi colocar a persiana porque eu odeio cortina que fica batendo, sabe? e principalmente por causa da mesa ser aqui eu preferi colocar uma persiana pra não acontecer isso da cortina ficar batendo de vim vento eu tenho o horror disso mas acontece que a persiana acaba aparecendo algumas vezes acaba batendo algumas vezes nas coisas que tem aqui então tudo bem não deu tão certo o meu plano assim aí aqui eu tenho o meu computador sempre fica assim e eu arrumei pra mostrar pra vocês porque nunca tá assim tão organizado e aí aqui eu tenho o computador tenho esses quadrinhos que a intenção era fazer uma parede de quadrinhos mas eu nunca fiz e eu adoro ele assim não pendurado, sabe? colocando eu coloco nessa quando eu deixo assim encostado no móvel eu acho que fica super bonito se eu não me engano esse quadrinho aqui é de uma loja chamada Totos e esse aqui eu comprei lá fora na Primark então na Primark é uma loja super legal que tem várias coisas de decoração e minha mãe não quis então eu peguei deixei aqui eu acho que fica super bonitinho essa florzinha aqui eu fiz lá no centro da cidade eu comprei isso aqui no centro e botei as florzinhas aqui super fácil de fazer e eu acho que fica um toque super bonitinho no quarto aí vocês sempre me perguntam todas as vezes que eu apareço com isso aqui ó tá uma bagunça nisso aqui mas tudo bem sempre quando eu apareço com esse porta lápis aqui vocês me perguntam onde é ele é da Topstock mas eu não recomendo comprar assim eu recomendo pra se você for usar como porta pincel porque aí eu acho que funciona mas vocês estão vendo que ele fica tipo sai tudo mancha e rabisca minha mesa porque não faz nenhum sentido porque sai pelos lados então eu não recomendo comprar ele é só bonito então eu deixo ele aqui porque ele é bonito mas ele não é tão útil assim quanto parece aí eu tenho aqui o meu espelhinho que me ajuda muito na hora de maquiar vocês devem ter percebido que não tem penteadeira aqui no meu quarto então eu normalmente eu me maquio aqui durante o dia e de noite eu me maquio no banheiro que é onde a luz é melhor então esse espelhinho aqui me ajuda muito na hora de maquiar aí tem estojo da faculdade computador esse cofrinho aqui é lindo ele é da Etna foi a primeira compra que eu fiz pro meu quarto novo quando eu me mudei pra cá pra esse apartamento e eu amo essa corujinha eu amo cofrinho é tipo uma das coisas preferidas que eu amo comprar eita e aí aqui ó tem essa luzinha que também sempre aparece em vídeo ela aparecia desde meus primeiros vídeos ela é da Imaginário ganhando minha tia e eu amo essa florzinha já até troquei pilha dela de tanto que eu uso aqui eu deixo alguns livros esse aqui é que eu tô lendo agora da Marta Medeiros chama Trembala e aí aqui tem alguns caderninhos que eu anoto algumas coisas às vezes de faculdade às vezes de vídeo tem alguns papéis aqui porque né eu sempre tenho alguns papéis na vida em mesa aí aqui tem o meu planejamento e aqui assim eu deixo e aqui tem a minha agendinha que eu anoto as coisas que eu quero fazer aqui eu tenho esse cabideiro que a princípio quando eu vim aqui pra esse apartamento eu falei que eu não ia ficar com ele acabou que ficou porque ele me ajuda muito eu deixo aqui todos os bagulhos da vida eu deixo aqui quando eu não quero guardar alguma coisa quando eu tô com preguiça de fazer alguma coisa eu venho e deixo aqui e aqui fica basicamente as minhas bolsas que eu mais uso durante o dia então tem essa aqui que eu sempre uso e o resto eu já mostrei pra vocês que fica no meu armário no tour pelo armário aí eu deixo aqui também casaco que eu super uso tem a jaqueta over size tem jaqueta preta e é isso eu tenho todas as bolsas aqui e aí hoje tá arrumadinho né que é tour pelo quarto a gente faz uma coisa mais arrumada mas normalmente tem muitos sacos aqui que não servem para nada e aí aqui é minha estante quem me acompanha aqui no canal desde o início deve lembrar que esse aqui era o meu primeiro cenário foi o primeiro lugar que eu comecei a gravar os vídeos e eu amo essa estante eu acho que ela foi uma das primeiras coisas que eu comprei aqui pro quarto também de imóvel e eu pensei assim nela e eu amei ela também é da Tokstok eu acho que eu não falei mas a mesa também é da Tokstok eu não lembro onde é a cama mas tudo bem gente a cama acho que não é tão importante ali em cima eu deixo os meus santinhos aqui na segunda prateleira eu deixo todos os meus itens assim de viagem porque era uma das coisas que eu mais queria quando eu me mudei pra esse apartamento queria fazer meu quarto era montar uma prateleira que eu pudesse colocar todas as minhas lembrancinhas porque pra cada lugar que eu já fui eu trago alguma coisa então aqui tem esse aqui que é uma bola de neve de Santiago de Compostela na Espanha quando eu fui pra lá aqui tem essa torre de Paris super clássica que eu amo também já faz bem tempo tem esse negócio aqui de Lisboa que é de Portugal e eu amo eu acho isso super fofinho é como se fosse um gel e olha ele fica o tempo inteiro os nemos sabe? no fundo do mar eu amo esse quadradinho aqui ah, esse aqui também é da eu não lembro de onde é isso esse aqui é uma bruxa estudante é muito legal porque lá em Santiago de Compostela eles tem meio que uma tradição com bruxa e aí eles dizem que a bruxa que você tem vai te dar sorte em alguma coisa então tem bruxa do dinheiro tem a bruxa estudante bruxa do trabalho e aí quando eu comprei foi um ano antes de eu começar o terceiro ano do colegial e aí eu comprei a bruxa estudante me ajudou eu sou dessas que se você me fala uma superstição eu vou acreditar em você e eu vou seguir essa superstição mesmo que não tenha nada a ver com as coisas mas tudo bem eu acredito isso aqui foi minha irmã que me deu quando ela foi pra Londres e eu amo esse bichinho aqui eu acho ele super fofo é o bichinho é o bonequinho da MM e aí a terceira prateleira eu tenho certeza que é que vocês vão mais gostar de todas que é a minha prateleira de maquiagem só que o que acontece eu queria muito que fosse uma penteadeira mas na época eu achei que eu fosse estudar muito precisava muito de uma mancada pra ajudar acontece que eu me arrependi um pouco eu gostaria de ter a penteadeira então aqui não cabe todas as coisas que eu tenho graças a Deus não estou reclamando porque eu amo produtos de beleza então aqui é basicamente todas as coisas assim que eu mais uso ou as coisas que eu quero testar eu deixo aqui de maquiagem e aí aqui nessa quarta prateleira eu deixo alguns produtinhos de beleza que eu não tenho usado tanto e às vezes batom sabe porque batom é uma coisa que fica aqui super espalhada na verdade está uma bagunça porque eu não consigo organizar isso não consigo ficar tão bonitinha assim mas são batons assim que eu uso bastante e aí os batons que eu não uso sempre eu coloco aqui ou algumas coisas também eu coloco aqui tem pó que às vezes eu não uso tanto e às vezes eu esqueço das coisas que estão aqui então vira e mexe eu venho aqui e tento dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa nova pra eu testar de novo ou usar de novo e aí aqui basicamente assim eu deixo todos os meus pincéis já tentei fazer coisas deixar pincel de base pincel de rosto e no outro pincel de olho mas nunca deu certo porque não dá certo mesmo e fica uma bagunça aqui eu deixo todas as minhas bases aqui eram pra ser todos os batons mas tá vendo fica a primer e aí tem alguns rimes que não cabem aqui e eu deixo aqui e tem lápis de olho enfim é uma bagunça uma bagunça meio que organizada é uma bagunça que não faz mal pro nosso coração né porque produtos de beleza nunca faz mal e aí aqui é um dos meus cantinhos também favoritos que são dos livros eu acho super fofo esse aparador aqui de colocar livro ele também é da Tok Tok e ele é super antigo ele era tipo do meu quarto antigo mas eu amo eu acho que ele fica super bonitinho e ajuda a organizar os livros também aqui tem outro cofrinho eu disse pra vocês que eu era viciada quando eu comprei na Corujinha eu achei que eu fosse me desapegar desse aqui mas não teve jeito eu amo o cofrinho então eu deixei ele aqui pra enfeitar que ele é super fofo isso aqui foi da minha festa de 15 anos ele serve hoje em dia como porta pulseira de pulseiras que eu nem uso mais tanto só que eu acho que fica bonitinha e a minha festa de 15 anos foi de Paris então teve isso na minha festa e eu peguei aproveitei e deixei de decoração do quarto alguns acessórios aqui que ficam jogados que aí eu só venho aqui e pego na hora que eu precisar na última não tem nada demais é meio que uma coisa pra camuflar a bagunça que poderia ficar ali então é só um gaveteiro que eu deixo documento que eu deixo essas coisas assim e a outra também é a mesma coisa coisas mais antigas coisas que eu preciso guardar fica tudo aqui e aí aqui gente é o meu tonel da Chanel eu acho lindo e eu fiquei louca pra ter ele eu amo e ele é como se fosse um puffzinho que você pode sentar eu comprei ele numa dessas feiras hippies que tem aqui no Rio eu acho que foi na Babilônia feira hype e eu amei porque eu amo ele eu acho que fica lindo então é isso e é basicamente isso esse é meu quarto é super pequeno e não tem nada demais assim pra mostrar mas vocês sempre me pediam muito está passando avião agora vocês sempre me pediam muito então eu resolvi gravar aqui pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour se você gosta de vídeos assim não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e também me siga lá nas redes sociais que eu sempre mostro algumas coisinhas pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo até lá